gente fica aí no vídeo que hoje eu finalmente vou falar da progressiva que eu fiz no meu cabelo que eu tô falando desse vídeo há décadas beleza galera fica aí no vídeo vocês vão saber o que que eu usei se eu gostei se eu não gostei valeu só vai rodar a vinheta gente então no vídeo de hoje eu quero falar para vocês finalmente né da escova progressiva que eu usei no meu cabelo que é a lete mb ela é ela tem na sua composição né o ácido lático e a carbocisteína a carbocisteína vai entrar com uma ação reconstrutora é né do fio e também vai ajudar a alisar o ácido lático é quando ele é ele é aquecido ele vai re restaurar a massa do seu fio é promovendo né uma forma nesse fio a forma mais lisa quando você para achar ele e dando mais brilho então a junção do ácido lático com a carbocisteína vai fazer esse alisamento né aí como que eu usei no meu cabelo cabelo meu cabelo ele não é essa corta gente eu fiz chão pousada nele ele deu uma desbotada é como que eu fiz ela é passo único tá então vocês não precisam lavar o cabelo de vocês com anti resíduo só que precisa lavar o cabelo tá porque o condicionador ele cria uma camada no fio do seu cabelo que vai impedir que é o produto adentro e no fio corretamente então lava o seu cabelo não precisa ser com anti resíduo tá se for com anti resíduo tudo bem só que se for com shampoo comum tudo bem também lavou com shampoo secou totalmente aplica né ela ela é bem bem líquida bem líquida né ó bem bem então é ela vai ter uma bom corrimento no cabelo de vocês super fácil de aplicar vocês deixam agir de 40 a uma hora e meia dependendo da estrutura do fio de vocês né se você tiver um cabelo mais rebelde mais grosso você deixa um pouco mais de tempo se ele for mais fino menos tempo tá passou esse produto esperou o tempo de pausa lavou pode tirar totalmente eu pelo menos eu tirei eu tirei vamos por 90% ela vem bem meu meu cabelo tirei 90% do produto dei só uma passada que secador né para secar para tirar o mais grosso né tirar o mais úmido e pranchei mechas finas e ó gente uma dica porque esse seu cabelo for tingido desbota mais ainda seu cabelo não for tingido também desbota só que menos só que uma dica aqui nas instruções está dizendo para vocês é usar a prancha a 200 graus é eu fiz o teste em 180 200 e no máximo da minha né que é 230 180 não desbotou quase não desbotou 200 deu uma leve desbotada leve 230 eu quase cheguei na cor do cabelo da xuxa né 230 ali mas é desse modelo então gente de 180 a 200 tá a temperatura para não desbotar porque o ácido vai desbotar e depois que vocês terminou de prancha ali é quantas vezes eu passo a prancha gente não tem isso que eu sou cabeleireiro tá quando a gente vai fazer o curso de 10 a 20 vezes não gente não é isso não é até a estrutura é até você fechar totalmente as cutículas do fio são mechas finas e você sentiu que você já fechou todas as cutículas tá ótimo entendeu você não precisa ficar ali alisando o cabelo que isso não vai resolver problema de ninguém tá então então vamos pôr de cinco a dez vezes ali para ela cada mexa tá mas é isso terminou já pode lavar em seguir dá o acabamento que vocês quiserem é shampoo condicionador gente ela dura bastante essa é a segunda vez que eu fiz e meu cabelo tá intacto a outra vez que eu fiz durou quatro meses tá gente eu só refiz por causa de raiz porque meu cabelo ainda tava liso gente olha aqui é uma das melhores gente ela não sobe é claro que você tem que tirar bem né eu tirei noventa por cento mas você pode tirar até cem por cento tá do produto do cabelo e pranchar e que vai ser o mesmo resultado eu tirei noventa por cento porque né eu queria é ver se ia ter algum outro resultado e não teve o único resultado que vai é que teve foi um desbotamento maior por eu ter deixado esse 10 por cento de produto né então vocês podem tirar o cem por cento para ter menos risco de desbotar mais o fio né e eu gostei do do resultado eu indico para você está ela não sobe fumaça subiu é um é muito pouco eu não falo pra vocês que não sobe porque também é mentira só que é uma mentirinha bem pequenininha sobe bem pouquinho de fumaça bem pouquinho é realmente não tem formol porque a gente não sente aquele cheiro de formol né não sente é cheirinho dela nem rita o nariz geralmente quando tem formol você põe aqui parece nós parece que você vai morrer e é até gostosinho até quando você tá chapando o cheirinho é agradável tá se subir uma fumacinha é normal que se ficar um pouquinho de produto vai subir mesmo porque tá queimando produto né vai subir só que não é formal tá e gente espero que vocês tenham gostado do vídeo curte compartilha é ativa se inscreve no canal né e ativa o sininho o balangodango aí para vocês ser avisados os próximos vídeos tá galera agradeço a vocês do fundo do meu coração né meu canal foi monetizado eu acho que nem acho que eu vou falar isso a vida inteira foi tanta emoção gente obrigado mesmo e até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado da dica e qualquer dúvida deixa aqui embaixo que eu respondo tá valeu tchau 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 E aí